Música Semana nós lemos a Parashah Bealoterra. A Parashah, ela termina com um assunto, talvez um pouco triste, mas um assunto que ensina coisas muito importantes para a nossa vida. Miriam, ela estava conversando com o seu irmão Aaron, sobre o terceiro irmão, sobre Moshe Rabbeinu. Então assim, com essas palavras, fala a Torá, a Miriam estava falando com Aaron sobre Moshe Rabbeinu. O que a Parashah vai ensinar para a gente sobre a terrível transgressão de Lashonará, de falar mal do outro, de denegrir uma outra pessoa. Peraí, mas estamos falando de Miriam, Miriam Aneviá, a profetisa, e aqui não está escrito o que ela falou de tão grave sobre Moshe Rabbeinu. Quando a gente fala Lashonará, o que vem na nossa cabeça? Aquela pessoa, você não sabe o que o fulano fez e denegrindo e acabando com a honra do outro? Com certeza, não é isso que a Torá está falando da gente. Estamos falando de Miriam. Ela enxergou que Moshe fez uma coisa nos olhos dela, era uma coisa exagerada. A única coisa que ela errou, ela entendeu que Moshe estava no mesmo nível dos outros profetas, Deus chamou a atenção dela, falou, Miriam, o meu servo Moshe, ele está acima de qualquer outro profeta, você não entendeu o nível dele. Ela falou com amor, ela só falou para Aron, o irmão dela, para tentar ajudar Moshe Rabbeinu, quer dizer, foi com toelet, foi com benefício. Mesmo assim, a Parashah fala para a gente que ela foi castigada com aquela doença chamada Tzarat. Ela teve que ficar uma semana fora do acampamento, ela, obviamente, imediatamente, quando ela percebeu o erro que ela fez, ela se arrependeu. Então, olha o que a Torá está ensinando, o primeiro ensinamento importantíssimo. Se uma pessoa com intenções tão boas, tão puras, foi castigada aqui de uma maneira tão dura, imagina como vai ser o castigo de quem faz lachonará, com raiva, querendo destruir a vida do outro. A Parashah faz questão de mostrar que Moshe era tão humilde, ele não se sentiu atingido, não diminuiu a honra dele, ele não ficou machucado, triste, mesmo assim, lachonará. Então, daqui a gente pode tentar multiplicar o que vai ser o castigo de alguém que quer atingir, que quer diminuir o próximo. Normalmente, quando o povo judeu estava lá no deserto, durante os 40 anos que eles ficaram no deserto, quando uma pessoa fazia lachonará, ele ficava com tzarat, ele tem que ficar uma semana fora do acampamento, muitas vezes, isso queria dizer ficar para trás. A pessoa com tzarat ficava sozinha do lado de fora, mas se o povo judeu estava no meio de uma viagem, então o povo judeu continuava caminhando e essa pessoa ficava para trás. Isso que deveria ter acontecido com Miriam, mas Miriam foi diferente. Com Miriam, ela ficou lá durante os sete dias e o povo judeu, que estava pronto para partir para a viagem, eles tiveram que esperar até a Miriam se curar do tzarat e poder voltar para o acampamento. A pergunta é, por que com Miriam foi diferente das outras pessoas? Se ela fez o mesmo erro, então ela deveria ter recebido o mesmo castigo. Por que a Torá aqui deu um tratamento diferente para Miriam? Olha que incrível, os nossos sábios falam que aqui Deus estava dando uma recompensa para Miriam. Miriam, quando ela tinha cinco anos de idade, nasceu o seu irmão Mosher Abeno, ele teve que ser colocado na cestinha, famosa história que a gente conhece do começo do livro Shemot, e a Miriam, mesmo com aquela pouca idade, ela já tinha uma maturidade incrível, ela coloca a vida dela em risco e ela vai acompanhando a cestinha para ver o que vai acontecer com o irmão dela. Quer dizer, ela ama o irmão dela, ela quer o bem do irmão dela, mesmo assim, ela foi castigada. Deus, ele guardou a recompensa de Miriam, da mesma forma que ela acompanhou o irmão dela quando era um nenenzinho, agora o povo judeu vai esperar ela até ela voltar para o acampamento. Uau! Mas já passaram 80 anos, já 80 anos Deus está guardando essa recompensa, por que que ele resolveu dar essa recompensa justamente agora? Deus quer dar para a gente uma lição incrível. Deus, quando ele castiga, sempre é por amor. Diferente de um ser humano, às vezes a gente vê uma pessoa que quer castigar, ele faz isso com raiva, ele faz isso com descontrole, ele não tem, não está pensando no benefício daquele que está recebendo o castigo, ele quer, na verdade, extravasar toda a raiva que tem dentro dele. Deus nos livre pensar que é assim que o Criador do mundo, ele trata os seres humanos. toda vez que Deus, ele precisa castigar um ser humano e o castigo tem a ver com conserto, tem a ver com despertar, é um ato de amor que Deus está fazendo com a gente. Então, Deus, quando ele quer, dá o castigo de Miriam. Ela merece, ela fez uma coisa errada, ela precisa de um conserto espiritual, mas Deus guardou a recompensa dela por 80 anos para, nesse momento, diminuir um pouquinho o sofrimento. Esse é o nível de preocupação que Deus tem com cada ser humano. Como um pai, ele tem que dar uma injeção no filho, é uma injeção que vai ser dolorida ou tem que dar um remédio que tem um gosto muito amargo. Ele ama o filho, mas ele sabe que esse remédio é para salvar a vida do filho. O que ele faz? Vem aquele remédio amargo, mas o pai já tira do bolso, ele está com um pirulito, ele está com uma balinha para pelo menos adoçar um pouco. Não vai tirar aquela dor, não vai tirar o amargo, mas vai diminuir. Deus também, ele faz isso mesmo quando ele castiga, ele faz por amor, ele tenta diminuir o nosso sofrimento como ele fez com Miriam. Uau! Que lição incrível de emunar para a gente confiar em Deus, mesmo quando ele manda um castigo, uma dificuldade, isso também é uma grande bondade. Os nossos sábios explicam que a gente deve se comportar como Deus em todas as áreas da vida. Muitas vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, qual é a nossa reação, a gente grita com a pessoa, a gente humilha ela, a gente fala feio com essa pessoa, a gente machuca ela. Aprende com Hashem, se você vai fazer, dar uma bronca em alguém, faz se for por amor, pelo bem do outro, não faz para descarregar, não faz porque você está bravo, faz isso por amor ao próximo. Assim, a gente deve fazer as críticas, assim a gente deve chamar a atenção das pessoas. Olha que incrível, o Rambam, ele era muito amigo de um outro grande sábio chamado Ibenesra. Certa vez, o Ibenesra foi visitar o Rambam. Então eles estavam lá conversando, de repente o Rambam, que era sempre muito bom com o Ibenesra, receber ele muito bem. O Rambam começa a falar feio com ele, começa a falar duro com ele. O Ibenesra não está entendendo, ele começa a gritar com o Ibenesra, expulsa ele da sala, sai daqui da minha casa, você vai passar a noite lá com os animais no estábulo, expulsa ele, ele é jogado lá na lama, no escuro, a porta é trancada. O Ibenesra não está entendendo o que está acontecendo, ele fica tão chateado, ele começa a chorar, ele passa a noite inteira chorando, eu não estou entendendo por que eu estou sendo tratado dessa maneira. Ele chora a noite inteira, ele não consegue dormir de tanto sofrimento, quando chega de manhã, abrem a porta lá e quem está lá, o Rambam, com um sorriso, o Rambam recebe ele, dá um abraço nele, meu amigo, e o Ibenesra não está entendendo, ele falou, o que está acontecendo aqui? A gente sabe que o Rambam, além de um grande sábio da Torá, ele era um grande conhecedor de medicina. O Rambam explicou para o Ibenesra, quando eu te vi, eu percebi que você está com uma doença nos olhos, que a única cura que tem é a pessoa lacrimejar muito para limpar os olhos, Deus nos livre, você podia ter ficado cego e eu quero que você, eu queria que você chorasse, se eu te explicasse, você não ia chorar. Então eu tive que fazer esse teatro, me perdoa, por favor, eu precisei fazer isso por amor a você. Assim tem que ser uma crítica, por amor, mesmo que a gente vai dar uma bronca, até nas empresas, existe o conceito da crítica sanduíche. Começa falando uma coisa bonita para a pessoa, olha, eu estou muito contente com isso, isso, isso que você faz no trabalho, mas olha, tem um problema, aí sim faz a crítica, isso você não tem feito direito, mas olha, a gente está investindo porque a gente acredita no teu potencial. Qual é a grande vantagem disso? Não é bajulação, é proibido bajular pela Torá, mas dessa maneira eu mostro que eu me importo com a pessoa, que eu gosto da pessoa, que eu quero o bem dela. Isso tem que ser as nossas críticas, aprende, olha como Deus, ele criticou Miriam, ele guardou por 80 anos uma recompensa para que na hora da crítica, na hora da bronca, ele diminuísse o sofrimento dela, que a gente possa fazer assim com as pessoas, só critica alguém com amor, só critica alguém com palavras bonitas, tenta ajudar essa pessoa pelo bem dela, dessa maneira a gente vai estar fazendo uma grande mitzvada da Torá e a gente vai estar se assemelhando ao Criador do mundo. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada